Boa, boa, boa. É a que a gente gosta. Aqui, ó. Vai ter que cair invertido ali porque só tem essa mixão. Puta merda. Isso, me atirou. Mano, tô com dois aqui. Gadei dois. Tomei costa. Não, eu tô com dois. Eu tô com dois. Atrás, atrás. Caralho, deixar? Não preciso carregar. Relaxa, relaxa, que vai ser finalizado, caralho. O maluco veio, filho. Na raiva, ele... Ué, fala que o cara escutou que tá todo mundo de pistola aqui. Aqui é o bait. Vou pegar o helicóptero. Ah, essa plaquinha aqui, ó. Pega, pega, pega. Relaxa, caralho, relaxa. Relaxa aí, tem... Tô relaxado, aguenta o coração. Fala, barragem. Tô bem posicionado. Meado, perdeu todo o chique, sei. Tá, tá aí. Ah, tomei de bazuca, mas segundo andar. Não, não, não. Nem fudendo. Bazuca, não. Bazuca, bazuca. Tem mais um. Tem dois aqui dentro, dois aqui dentro. Calma, 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 paranga. Procurando, procurando posição, paranga. Não, caralho, eu não tenho arma. Ah, sniper. Caramba, deu só um no peito. Nossa, o cara de bazuquinha cooperando, velho. Onde eu vou, tem gente, mano? Ah, ele... Deitei um. Ah, fio, car... Nossa, que tirão na cara. Tragão inteiro, cara. Vai, legal, dá contra a... Boa. Tá na base dele, tá na sua direita. Tá na base dele, mano. Tá no meio, na sua direita. Tá no meio, na sua esquerda agora. Sua esquerda, irmão. Sua esquerda. Nossa, ele lagou, velho. Beleza. Tá na sua... Tá na sua esquerda. Te puxou de novo. Boa. Ah, é, quando eu jogo com vocês, eu fico com o coração na mão, velho. Eu não tenho que ir abaixo em 50%, eu não sei porquê. Relaxa, tu vem pro coração. Não, 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 segura o coração, pô. Duas balas, duas balas, duas balas, nada mais que isso. Vem tranquilo, vem tranquilo. Você matou os caras aqui. Ah, duas balas. Oi? Não, ninguém matou ninguém, estamos chegando, vamos matar eles, todos os neném. Ué, por que não, eu não mataria? Você acha que eu sou amigo deles ou sou amigo de vocês? É. Beleza. Tô entendendo, cara. Pergunta besta. Vai. Bora, bora. Um revólver, uma dose, velho. 20 segundos, vai, time, c******, vai deixar. Onde que ele tá? Meu Deus, já perdeu todo o money. Aí, no calpão. Indo embora, meu Deus, pega o helicóptero. Tá de sacanagem. Não fez isso, não. Que helicóptero, velho? Eu vou fazer com essa bala, velho. Cara, vai, calma, vai, calma. Ele não tá no carro, não. Não, ele não tá no carro, não tá no carro, não. Ele é louco, ele tá na garagem, não. Ele tá na garagem. Matei outro. Como que eu mato um cara desse com essa arma? Não fala. Não mato. Levei um, cada um com seu. Cara, tem um aqui na esquerda. Ele aqui na esquerda. Vem, vem pra cá. Cadê ele? Não sei se tu não viu. Não, filho de puta. Nossa, filho de puta. Mano, esses caras, esses argentinos, tão foda. Hoje, eles tão tudo com a boca chuja. Tudo com a boca chuja. Filho de puta. Estão tudo com a boca chuja. Tomou mais, só que não quer cair. Ele é louco demais. Vai entrar pra tu. Vai bater na ex, ele. Ele vai bater. Olha ele. Não sei, não quero nem ver. Que isso? Eu matei um cara que tava no telhado. Não é ele. Ok, ok, ok. Tem outro aqui. Tem um cara aqui. Bolsonaro azul. Bolsonaro azul. Ajuda, ajuda, ajuda. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Ele mandou. Ui! Ele mandou. Do meu lado, do meu lado. Ele é louco. Você vai revivendo a minha cara assim? É o Bolsonaro aqui. Achei ele. Vamos, vamos, vamos. Não para, não para. Quem que é Bolsonaro? Olha. O cara, esse cara de azul aqui é morto. Aqui, ó, vai, vai, vai. Não para, não para, não para. Tá parando por quê? Vamos embora, vamos embora, não para não. Vamos lá, ele tá maluco. Fala baixo. Ali é vant. Vant de ataque. Compre o vantzinho bem, né, esse aqui, rapaziada. Compre, compre o que você merece. Não, não, não. Ele é louco, cara. Me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. É, pra comprar você tem que dropar. Larga o preço. Isso, dropa debaixo do carro. Relaxa, relaxa, a física é boa. Opa, vai, go, 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 go. Bora. Vai soltar também o vant? Não, porra, tá louco? Vou pegar o bagulho. Quero só saber, não, só queria saber aí. Dá pra tu pegar aí, então? É nóis, só vou sair daqui de dentro. Pega o pac***, tá maluco? Vem aqui pra isso. Eu morri pro meu carro. O nome dele é Kevinho. Eu já falei pra você, Kevinho. Ah, aqui é o Kevinho. Qual que é o nome? É o Kevinho. É o Kevinho. É ele. É MC Kevinho. Pode descer, vai dar merda. Vou descer, vou descer, vou descer. Vou descer aqui, hein? Um, dois, três. Levantei. Tá aqui na minha frente, caralho. Tem gente embaixo pra caralho, vamos aí. Calma, é que tá rolando o que ele tá aqui. Vai você em um e eu no outro. Vem você e eu no outro. Puta, eu fui sozinho. Bati de frente com o maluco aqui. Um caiu, caiu de dentro aqui. Três em cima do telhado, dois embaixo. Fiz uma rima pra você. Um em cima e dois embaixo. Calma, cara. Não, não vi ninguém. Quer pegar de baixo, parangas? Ah, ele tá aí, tá aí. Tá deitado. Acabou de entrar. Ah, acabou a bola, acabou a bola. Paranga, sai. Nossa, o cara é deitado, velho. Ele é bom. Eu achei que era um corpo morto e ia dar ele. Mais um, paranga. Porra, ele corre pra caralho. Derrubei, paranga. Finaliza ele atrás do lixo. Atrás do lixo, rápido. Ah, ô, tá. Você falou que o Snyder... Porra, ele não vai. Porra, ele não vai. Porra, ele não vai. Você fala assim, detalhe. Meu Deus, eu fico. Calma aí, calma aí, calma aí. Fala de novo. Fala de novo. Fala de novo. Ah, ira. Ele, ele. Ah, ele falou assim de novo. Ele é louco. Falou bom, falou bom. Ó, cara aí. Vai deixar ele? Porra, você é um lixo. Você passou o saco. Você passou o saco. Porra, ele ia dar suco na cara dele. Ele passou o saco nele. Ele estava falando do jogo, ele. Ele tava falando, ele tá ali embaixo, ele tá indo ressargar. Rapaziada, tem um cara aqui em cima. Tem, eu vou pegar ele, porra. Ele tá louco, ele. Olha lá embaixo. Olha o passinho dele. Ele morreu. Ele morreu. Ele já não tá cansado. É o Maldívia, era o Pouco Pica, era ele. Era o Pouco lindo. Pouco, 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 Pouco. O cara tava falando. Oi, já tá atravessando. Ai, bateu de frente. Tem outro, tem eu ainda. Olha o Martinho. Ah, ele tacou a C4, eu vi ele tacando, eu me matei. Eu me matei. Eu ganhei dois. Humilde demais. Você foi humilde demais, até me revivi. Essa é a segunda prédio, talvez. Fante de agressividade, ele tá embaixo. Ele é louco de bater de frente com um bonde. Não, põe a mão na boca, põe a mão na boca, pô. Tá tossindo, põe a mão na boca, tá maluco. Você acredita, cara? Tô escutando o passo. Fante sem combustível, tem 45 cara na minha frente. Ele tá vindo da escada mesmo? Eu acho que sim. Contratou, tem mais três, não dispersa não. Tem mais 45 cara em volta. Eu faço o seguinte, fala comigo e fala baixinho. Tô subindo o esquivinho com você, meu amiguinho. Não vai mais subir, não? Olho na foto, ó. O gás tá fechando, o gás tá fechando. Vai dar bem assim, não é não? O gás tá fechando. Ai, dá ruim pra caralho, meu irmão. Já fica olhando pra cima. Olha, já tô pulando, ó. Já pulou um. Olho na foto! Ele é louco. Olha, tá voando, tá voando. Mais um, mais um, mais um. Não vai aceitar a bala, não? É que corre. Carriu de novo. Esquipim de cá. Caralho, tem gente aí em cima, hein. Vante de biruvante vante. Tô embaixo, tô embaixo. Ah, tá voltando com mais que humilde demais, pô. Carregando. Aonde? Passa a cal, passa a cal. Aqui, aqui. Passinho, passinho, passinho. Dá, dá um tabocada nele. Toma. Toma que é só causa da minha um. Oi! Deixa passar não, porra. Ele gritou? Ele é louco. Tá lá, vai querer passar de um pro outro. Passou. Ah, ele passou, passou. Puta que pariu. Porra, vai recitar os três. Não, ele não é louco. Vai, vai recitar. Puta paranga. Ai, três kills pro pai. E família, vambora. Ai, família. Na minha frente. Na minha frente, na minha frente, na minha frente. Vem que eu só tenho um ar, mano. Tem que tô contigo. Ah, ele recitou, ele é louco. Mas o que você vai deixar? Ah, ele ali. Deixa só no pezinho dele, deixa só no pezinho. Só no pezinho. Para, para, fala baixo. Para, para, fala baixo. Para, para, fala baixo. Olha, o cara cai nele igual bosta. Olha, o cara do lado. Que crueldade. Porra, voltado por um beijinho nesses tempos. É o hype. Opa, tô vendo. Hype do Biro Hype Hype. Oh, já marquei um. Eu vou te agressão na rua. Oi. Oh, 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 oh. Vai matar não, paranga? Não vai matar aí pra mim não? Deixa reviver. Isso, deixa reviver. Oh, 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 oh. Baixa confirmada é humildade. Humildade. Jesse é plena. Oh, oh, oh. Ele é louco. 3x3. Não acredito. Já foi mais um aqui. Ah, ele já foi mais um. Ele vale dinheiro. Não acredito. Ele tá tudo escondidinho nessa casinha, mano. Faltar dois bonequinhos só, velho. Faltar dois. Faltar dois. Faltar dois. Dois bonecos. Ele vai estar aqui atrás dessa caixa aqui, ó. Quer ver? No meio desse carro. Ai. Sniper nao. Ai, vem comigo. Nossa, ele me destruiu, Tropinha. Aonde, aonde, aonde? Passa a caos. Não sei, não sei. Eu não sei, não sei. Ah, oh, oh, oh. Ele matei, oh. Bala rosa, bala rosa. Chuva de bala rosa. Oi, Skip. Fala aí pro pessoal. Como é que pega uma bala rosa? Fala pra eles. Explica, o cara tá perguntando. Para pegar a bala rosa, como eu faço? Para pegar a bala rosa, basta você comprar skin rosa. Vai vim com bala rosa, tá escrito. Bala rosa. Bala em Benecrezi